Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso demais de sabapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso demais de sabapá Eu já falei que tenho algo a dizer e disse que fala, tô passando mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou porque raiz sem alma como flip-flop Big Big Wind Big, that's the only way to play Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso demais de sabapá Big Big Wind Big, that's the only way to play